É, muita gente me pergunta aqui pra conhecer a casa, né, que a gente mora agora, que a gente construiu e ainda não tá pronto, porque por causa da pandemia a gente se mudou e tal, mas ficou muita coisa ainda pra fazer, como parte de algumas partes de acabamento e tudo. E agora o pessoal tá vindo fazer jardim, essas coisas na medida do possível, né, o condomínio ainda tá podendo trabalhar, mas o pessoal que tá trabalhando na área externa, então não tá tendo tanto problema, né, e nem contato. Então eu queria mostrar pra vocês como que tá ficando, tá ficando bem lindo, olha. Tá vendo, já tá quase tudo iluminado, ainda faltam várias plantas aqui ainda, mas tá ficando bonito, né não? E eu quero agradecer o pessoal da Vaso Geniali também, que mandou esses vasos aqui pra nós, ó. Aí tem essa fonte que eles mandaram, os vasos, né, da fonte. Dá uma paz danada ficar ouvindo essa aguinha cair aqui. Então tem muitos parceiros na casa, e depois eu queria falar tudo pra vocês com calma, mas... Vamos esperar passar um pouco isso tudo, pra gente... Pra gente poder falar e tiver tudo prontinho.